Fala galera, eu estou aqui como Susecdurus e eu estou deitado aqui na moitinha porque eu estava sendo seguido por Uttaraptores, mas eu acho que eles pararam de me perseguir já menos mal, me enfiei no meio das montanhas mesmo eu estou aqui como solitário, uma criaturinha solitária por enquanto eu pretendo encontrar outros da minha espécie, eu espero que sim vamos ver, vou ficar perambulando aqui no território olhando para trás, claro, porque eles podem estar aqui na minha cola a qualquer momento por enquanto vamos fazer silêncio, eu pretendia gritar até mas com certeza não é uma boa ideia vamos indo aqui, olhando para o lado, olhando para o outro está tranquilo, eu acho que eu já consegui despistá-los mesmo maravilha, é também com essa velocidade máxima aqui nada escapa da gente, pronto, consegui chegar aqui na água já menos mal, dá para a gente tomar água e aí eu acho que eu vou seguir esse rio será? ou eu continuo reto? não sei se é uma boa porque eles podem pensar que eu vou seguir o rio, né? então vou fazer o seguinte, eu vou atravessar e ir no meio dessas árvores ali oh, oh, ah tá, achei te escutado algo eu vou indo no meio daquelas árvores e vou indo nessa direção, seguindo o rio, só que não, né? vamos usar essa estratégia, porque perto da água geralmente tem dinossauros então, claro, pensando logicamente, tem grande chance da gente encontrar outros da nossa espécie eu não sei também se eu estou perto do grande lago, que geralmente tem bastante dinossauro por lá vamos ver, né? acho que é por aqui até olha só, tem um lobinho aqui, ó vou mandar amizade para ele aí, ele acabou de colocar uma comida aqui no chão vamos se alimentar, né? já que a gente está com fome dê um presentinho aqui para a gente vamos comer aqui bem tranquilo muito obrigado aí, lobo e lá está ele indo embora já subiu na pedra, vai dar o grito? não, não deu o grito ó, eu que dei o grito aqui, né? gritei para ele, vamos lá, vamos ver será que ele tem uma família, alguma coisa? ali ele, ó dá mais um gritinho aqui ficou me encarando ainda ó, já dei um grito tem ninguém aqui em volta respondendo ué, ela não tem nada e aí, lobinho, cadê a sua família? me leve para ela olha, está saltando feliz me ameaçou? o cara me ameaçou calma aí, cara fica tranquilo, sou amigo então vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? no dia seguinte eu acabei me perdendo daquele lobo eu corri atrás dele não encontrei até que ficou de noite eu tive que deitar e dormir e agora eu acordei e encontrei esse laguinho aqui que não é tão longe daquele lago gigante que a gente estava antes e olha só o que eu encontrei mais aqui para cá olha só tem um estego aqui, ó e tem uma puma também chegar mandando amizade e olha esse estego coloridaço, né? opa, e aí, tudo bom? mandar amizade aqui tranquilo lembrando que a gente é onívoro então a gente pode tanto comer carne quanto comer graminha parece que paralisou aquele estego ali, ó o cara me mandou um grito beleza, vamos chegar aqui já se alimentar aí, ó comendo aqui bem tranquilo além também, claro da gente ter desbloqueado agora uma nova habilidade que é a rabada que está aparecendo ali embaixo olha só, vou dar uma rabada aqui, ó sinistro ué, cadê a puma? está ali, ó mandar ameaça para ela pronto vamos se alimentar aqui da carcaça e a carcaça de um carnotauro olha só vamos comer também já que a gente come carne e planta vamos comer carne aqui, né? aproveitar que tem uma comidinha furtei mesmo a carcaça depois eu tenho que voltar ali ainda e tomar água e o estego foi embora já saiu correndo só ficou a puma ali coitada a puma está olhando aqui para mim vou mandar uma ameaça para ela aí, ó ameaçando ela continua olhando o que que tu quer, puma? quer lutar comigo? quer vir na minha? nós vamos entrar na porrada eu não vou arregar para tu não, hein aí, mandei mais uma ameaça vou defender minha carcaça agora o legal é que eu estou com duas carcaças duas carcaças entre aspas eu estou considerando aquela moitinha ali como carcaça talvez eu esteja louco ó, ó, está se aproximando demais está se aproximando demais ó, mandou a mesa na verdade mandou socorro é isso, sai para lá sai de perto eu acho que tem uma puma ali atrás da árvore não sei o que é aquilo ali uma pedra ou uma puma deitada não sei enfim estamos aqui olha, ela dá umas corridinhas não estou confiando já começou a chover também vou mandar mais uma ameaça aí, pronto só para certificar agora eu vou comer mais uma vez depois eu vou tomar água vamos deixar a carcaçinha aqui aí, ó acabei com a carcaça e acabei com a moitinha também estou sem alimento a puma até já correu para lá se afastou vamos voltar aqui e aquela hora que eu estava olhando ali para trás da árvore na verdade era uma pedra então está tranquilo olha só falei que a gente estava perto aqui do grande lago já cheguei nele correndo aqui a toda velocidade vou ter que tomar uma água não vai dar para ficar assim infelizmente vamos já dar uma olhada para ver se tem mais alguma coisa aqui não tem beleza vamos lá vamos tomar vamos ficar observando olha só o que apareceu aqui na minha frente tomando água um Uta Raptor ali ele, ó e eu estou chegando aqui na cautela vamos lá ele está tomando água bem de boa olhou para mim está observando opa, opa agora toma não deu uma mordida ah, toma rabada toma acertei ai, me mordeu, velho ai, ele me mordeu toma acertei caraca, pegou na cara dele, velho pegou na cara aí, ó toma mais uma beleza vai tomar rabada, amigo vai tomar rabada vem, vem, vem toma mais uma rabada tranquilo está tranquilo ele está mordendo aqui não estou conseguindo ah, eu sou um totuzão gigante é difícil é difícil vamos aqui girar já sei vou ficar bem aqui de costa vamos ver de repente se eu subir numa pedra eu consigo caraca está difícil rolar está difícil girar aí, pronto consegui aqui me desvincilhar dele espera aí aí, mandou ameaça mandou ó, mordida acertei não pegou, velho não pegou nele vou mandar vou mandar amizade para ele vamos ver aí, mandei amizade aí, mandei amizade caraca olha o meu tamanho era para dar uma rabada no luto ele falecer, né mas não ali é um torossauro vou pedir socorro para ele socorro torossauro me ajuda aqui dá uma mãozinha que o cara colou aqui nas minhas costas, velho socorro o torossauro foi embora o cara simplesmente fugiu vamos subir aqui na pedra vamos ver se a gente consegue o problema é que eu não consigo dar ré não consigo subir não consigo fazer nada ah, aqui, ó ah, se eu pudesse dar rabada, velho mas tá difícil aí eita, nossa vou afundar vou afundar aqui afundei não aí, ó pronto beleza tá tranquilo ficar esperando aqui olhando para ele olha isso, velho não dá, galera não dá simplesmente não dá olha ele na água aqui, ó ele tá cansando ele tá cansando ele tá cansando ele tá cansando, é agora, galera aí, 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 aí olha o mordido olha o mordido quase, galera quase aí, ó vamos esperar vamos ver o que ele vai fazer vamos deixar ele ficar bem na... aí, olha, olha ah, já era nossa oportunidade morde 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 aí, deixei ele bem ferido caiu toma essa, Uta vai incomodar outro consegui derrotar caraca, que batalha contra o Uta Raptor é sinistro sinistro, é sinistro vamos ver ó, o Torossauro lá indo embora ó, correndo a toda velocidade tá louco, galera mas vamos indo aqui bem tranquilo agora bem de boa na brotheragem aqui e eu tô muito machucado vou ter que deitar vamos entrar aqui dentro dessa caverna e deitar um pouquinho descansar porque essa batalha foi insana foi difícil ele colou em nós a gente nem conseguiu se recuperar direito é verdade eu dei uma deitadinha aqui parece até que eu faleci, velho olha só mas tô só dormindo só descansando aqui e preciso descansar bastante até tu viu o que que um Uta faz? é sinistro eu acho que eu vi alguma coisa passando correndo não tenho certeza bom, vou ficar de olho tomara que não seja outro Uta beleza consegui aqui já me curar quase que por completo até tô continuando a minha migraçãozinha aqui perto desse lago e agora eu já tô quase full de vida pra falar real e tem uma puma aqui em cima não tinha visto olha só, tá dormindo mandar amizade acabei acordando ela e ali está o nosso amigo Torossauro que simplesmente abandonou a gente e se virou agora vou dar um grito pra ele tô vivo, Toro consegui lutar contra o Uta e sobreviver ele tá olhando lá pra mim mandar mais uns gritos pra ele beleza vamos sair correndo aqui atravessar o outro lado foi mais ou menos por aqui que eu tinha encontrado aquele lobo até será que ele vai estar por aqui ainda? não sei, acho que não tomara que eu encontre ele de novo e olha só já mandou amizade pro Torito aí Torito caraca, tu é grande hein fera ó, foi embora agora tá, vai embora então tá louco antepático enfim galera a gente vai falando por aqui então espero que você tenha gostado se divertido não esqueça aí de deixar o seu likezão e principalmente vai ao sininho para receber as notificações dos próximos vídeos valeu a todos muito obrigado até mais e tchau fui valeu tchau